Sol Gente, devemos treinar Não tem um Denis ali É tudo uma ilusão Tô toda maquiada fofinha Porque o meu objetivo não era vir treinar O meu objetivo era eu me amo Mas daí a princesa quis vir treinar Mostra pra eles, Denis Isso é blindão Maromba Se eu ficar gravando ele vai começar a rir Vou colocar em velocidade rápida Eu não estou suportando mais Gente, o Peter Parker veio treinar Deixa claro que eu fiz essa série só pra gravar Então eu fiz errado mesmo Encontrou aguentando mais Chegamos no Yami Fecha Olha quantos bolitos Gente, já viemos sentar aqui Eu tava sentada ali Só que aquela coisa laranja Estava voando em mim inteira E tava mingolindo, entendeu? Mas eu tava ali Porque ali tem florzinhas Eu tô pensando em fazer live Ali as florzinhas Tavam bonitinhas Só que daí Tá voando tudo em mim Tá muito calor Não aguentei Prendi o cabelo de novo Tá vazio Só tem a gente Tem uns Uns jovens ali estudando E tá muito sol, gente Olha isso Eu queria estar de chinelo agora Tatiana, foto Cara de triste Tá triste porque tá calor? É verdade Olha a gente Eita Foca Chegou meu tarô E o leite com limão Limão não Leite com melão Do Denis E por que tá no modo cinema? Tarô Leite com melão Tarô Leite com melão Gente Eu progredi do rabo Pra um coque Agora eu estou oficialmente Parecendo Uma Uma bailarina Todo mundo tem O primeiro namorado Só a bailarina Que não tem Ou uma dona de casa Vocês decidem Ó gente Peguei o cardápio Pra mostrar pra vocês Ó Eu sempre gosto de pegar Tarô com leite Esse aqui Eu gosto de pegar Mas eu sempre peço Com pobá Aí tem o acréscimo De 5 reais Pobá é esse aqui Ó Ai tarô Vocês vão falar Mano como assim tarô Tarô não é aquele negócio de carta? Tarô é tipo Um inhame É um tubérculo Aí ele é roxinho assim Gostoso Ele tá biscoitando Gente Olha lá Eu quase pedi esse pra experimentar De acútil Ih Tem bastante gente que pega esse aqui ó De chá de frutas Aí ele vem tipo Frutas dentro Fala Não me diga Tipo literalmente frutas dentro Aí você depois come as frutas Que eles dão até uma colherzinha Pra você comer Manda ali Outra coisa que eu também pedi Era um que é de creme brulê Mas aqui ó Chá preto com pobá e brulê O chá de frutas Tá vendo Vem umas frutas bem grandonas Assim E você consegue comer depois Ah Agora eu entendi Aí gente Eu tô pensando Se eu pego Bolinho Ou É uma neve Que tem lá Mas não tá aqui escrito Gente Eu ia fazer live Mas eu desisti Porque assim Tá tão calor Que eu só quero Não sei o que eu quero Então gente Eu vou explicar pra vocês Porque toda vez Eu falo pra vocês Que eu gosto de café chinês Que não tem café chinês em Sorocado Aí eu falo Que não é café café Até porque Se eu for no Starbucks Eu não vou pegar café café Eu vou pegar sei lá Vou pegar alguma bebida Que por um acaso Tem café Entendeu É porque eu tenho gastrite Então café é meio triste pra mim Ele no Denis Estava me contando aqui Que a China Foi colonizada Pela Inglaterra E pra quem não sabe Lá na Inglaterra Eles tomam chá com leite Inclusive Agora tudo foi sentido Na minha cabeça Porque gente Aqui tem muita coisa De chá com leite Esse aqui não é chá Já parou É um chá O que é que é o seu Chá? Não sei Eu falei pra vocês Que só que é tipo Um inhame, né E é com leite O Denis Tá tomando um Que é de melão Com leite Mas o mais tradicional Que eles tomam É chá preto com leite Tá me olhando Não tô vendo Você tá me julgando Tá me julgando Uma coisa errada Inclusive eu até falei Pra vocês Que o que eu pedi Era esse aqui Que é tipo Um tradicional Gourmetizado, né E o pobá O pobá Eu não sei de onde veio Você sabe de onde veio o pobá E essa bolinha E tem na maioria Das bebidas daqui Tem esse pobá Esse pobá É uma bolinha De tapioca Com açúcar Tipo Sabe açúcar caramelizado Por isso que ela é pretinha Caso que o açúcar For caramelizado Inclusive tem as pessoas Que fazem umas de formatos Mais diferentes Tipo aí Formato de Deve ter de stitch Pikachu Só que daí Eu acho que é só Tapioca mesmo Não sei Exatamente como é Acho que não deve ter o mesmo gosto Mas o foco é mais a chá Por isso que Eu falo especificamente Que eu gosto de cafeteria chinesa Porque eles Focam no chá E eu gosto muito de chá E é isso Explicação Vai, Denis Na primeira vez Que ele jogou Ele errou Eu falei Deveria ter gravado isso Vai, agora você consegue Jaiô Jaiô é chinês Ou é coreano Acho que é chinês Jaiô Parece com chinês Como que fala Tipo um Jaiô em coreano Jaiô é chinês, né Como que é em coreano Fightin Fightin Japonês Gambater Nenhum japonês Deu certo, Denis Meu Deus Caio nas pessoas Gambater Combater Vai Virou praga Não consegue Agora vai Bateu Bateu Mas já bateu Várias vezes Bateu Meu Deus Eu vou botar O meme do Babs Hoje A few moments later A few moments later A few moments later A quase Dez minutos de vídeo Já Gravar eu salvando a natureza Só segurar aqui Gente Salve a natureza É verdade Tinha uma outra plantinha lá no canto Que tava caída também Tadinha Eu acho que tá com muito pouco terra Essas plantas Aí elas ficam caindo Tadinhas Gente Agora estamos indo No mercado chinês Pra comprar Baus E Gyoza Gente Eu vim em outro mercadinho Esse aqui é o mercadinho Que eu gravei o vídeo Experimentando takoyaki O takoyaki da Pachou É o Kaizen E eu vim aqui pra comprar isso aqui Nikuman E Gyoza Eu chamo de Baum Eu chamo de Nikuman Porque Não sei Aí eu resolvi comprar isso aqui Isso aqui é um macarrãozinho E arroz E era muito gostoso Eu nunca tinha percebido Que isso era Isso que ele é Aí eu tô pensando em fazer De geladinho Como se fosse uma saladinha Pra comer Nesse calor Foi 10 reais Foi não Não Eu vou comprar 10 reais Esse pacote Voltando Sem sorvete